Bem-vindos a mais um vídeo de uma receitinha top e para os apaixonados por bolo, assim como eu, hoje eu trouxe a receitinha de um bolo, gente, que é um dos meus preferidos, bolo de iogurte natural. Se você ainda não experimentou essa receitinha, já separa aí todos os ingredientes para fazer essa delícia. Gente, esse bolo fica tão bom, mas tão bom, faz tanto sucesso aqui em casa que acaba no mesmo dia. A massa é bem levinha, fica tão fofinho e macio, tão aerada, tem um sabor bem equilibrado, combina com qualquer recheio ou com qualquer cobertura. E para mostrar isso para vocês, para mostrar a versatilidade desse bolo, hoje eu vou fazer ele com uma cobertura de limão, que também é minha queridinha, ficou perfeito, gente. Além de delicioso, gente, esse bolo também é muito fácil de fazer. E para provar isso, não utilizei nem liquidificador, nem batedeira, para vocês verem a facilidade dessa receitinha. Aqui no canal, já tem uma receitinha de bolo de iogurte com geleia caseira de morango, que eu postei ano passado e ficou maravilhoso também. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link dessa receitinha para vocês irem lá, dar uma olhadinha, comparar a receita e ver qual agrada mais vocês. Agora, vamos já preparar esse bolo de iogurte maravilhoso. E não se esqueçam, hein, de assistir o vídeo até o final, para não perder nenhum detalhe dessa receitinha. No meu bolo, eu começo misturando 5 colheres de açúcar demerara e 3 ovos. Se não tiver açúcar demerara, não tem problema, pode usar o açúcar refinado, açúcar branco, aí, normal. Misturo também 100 ml de óleo, uma pitadinha de sal, para dar uma equilibrada no sabor do bolo, e o iogurte natural. Estou usando um copo de iogurte natural, 170 gramas. Já vou logo misturando também a farinha de trigo peneirada. Nessa massa, gente, não leva bastante farinha, tá? É pouca farinha, porque a massa é bem leve. Usei uma xícara e meia de farinha. Acrescentei também raspas de um limão, que dá um sabor incrível a esse bolo. E o fermento, viu como é rápido? É rapidinho que a gente mistura essa massa e já está pronta. Untei a minha forma com margarina, e ao invés de colocar a farinha, eu usei açúcar demerara. Coloquei açúcar na forma toda. Vai dar uma cor, além de dar uma cor linda no bolo, deixa uma casquinha bem gostosa e crocante por fora. E enquanto o bolo assa, eu preparo a minha cobertura de limão, que é uma delícia, e com apenas dois ingredientes. Usei leite condensado. Esse leite condensado que eu estou usando é o leite condensado caseiro, que eu faço, que é uma delícia e super econômico. Vou deixar aqui também, na descrição do vídeo, a receitinha desse leite condensado para vocês. Usei a medida de uma lata de leite condensado e 200 ml de suco de limão. Meu bolo ficou 35 minutos no forno. Assa bem rapidinho, porque essa massa é bem levinha, bem fofinha. Na hora de desenformar, meu bolo deu uma quebradinha, porque ele não estava totalmente frio. Por isso que é importante esperar o bolo esfriar, para quando tirar da forma, ele não se quebrar, tá? Agora é só colocar o recheio de limão e aproveitar esse bolo, que é maravilhoso. Ele combina com qualquer recheio, qualquer cobertura. Fica também muito bom com geleias caseiras, ou puro mesmo, com cafezinho, cafezinho da tarde, um chazinho. Ele é perfeito. E olhem só como ficou lindo esse bolo, gente. Simples, mas também muito bonito, saboroso. Você pode até fazer para vender se quiser, hein? É uma massa bem econômica. Gostaram da receitinha de hoje? Eu espero muito que sim, porque eu amei fazer esse bolo para vocês. Façam já, gente. Separem os ingredientes direitinho e façam essa delícia de bolo. Vocês vão amar o resultado. Olha só que bolo fofinho. Mais fofinho que isso, impossível, hein? Então, se gostaram do vídeo de hoje, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. Se é novo por aqui, ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijos e até a próxima receitinha. Beijos e até a próxima receitinha.